Ela tomou água com alho e 5 minutos depois ficou espantada com o que aconteceu. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao local certo. E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando um vídeo novo for postado. Depois de saber disto, você vai tomar água com alho em jejum todas as manhãs. Muitas pessoas têm tradições logo que acordam. Beber água com limão, copo de água em jejum, água com gengibre. Mas você sabia que tomar água com alho em jejum pode ser benéfico para a sua saúde? Essa tendência já foi comprovada em inúmeras pesquisas, devido à ação do alimento como um forte antibiótico natural em jejum. Quer saber mais sobre essa receita? Basta conferir esse vídeo. Benefícios da água com alho em jejum. Ajuda a perder peso. Fortalece os cabelos e as unhas. Poderoso desintoxicante que expulsa toxinas do organismo. Facilita a eliminação de parasitas intestinais. Melhora a imunidade do organismo. Combate doenças graves, bem como o câncer, a diabetes e a depressão. Alimento rico em antioxidantes e nutrientes. Evita infecções perigosas. Ajuda o controle da pressão arterial. Eficiência para a circulação do sangue. Melhora a capacidade cardíaca. Auxilia o bom funcionamento do fígado e da vesícula. Como consumir a água com alho em jejum. As pesquisas científicas indicam que o alho precisa ser consumido cru, uma vez que o simples cozimento pode acabar com até 90% de suas propriedades curativas. Ingredientes 1 dente de alho, 200 ml de água. Modo de preparo. A noite, corte o alho em diversos pedaços e mergulhe na água. Na manhã seguinte, tome a água em jejum 45 minutos antes do café da manhã. Importante, este é considerado um suco natural detox, mas nem todo mundo se sente bem em função do aroma forte do alho. A dica, então, é trocar o alho pelo consumo de complementos em comprimidos, que podem ser facilmente comprados em farmácias ou lojas de produtos naturais. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!